Fala pessoal, mais um vídeo de tratamento de pisos com os produtos da Serasmil. Eu sou Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Serasmil e vou mostrar para vocês como fazer o clareamento e o desengorduramento do caso desse piso de cimento queimado. Bom, quem é morador de Max House, quem é apaixonado pelo Max House, já está batendo o olho aqui, já sabe, pilar de concreto aparente, teto de concreto aparente, piso de cimento queimado, certinho, janelas anti-ruído e aquela porta maravilhosa, correto pessoal? Bom, vamos lá, aqui a situação é a seguinte, já uns 5 anos atrás, já o pessoal tinha muita dúvida entre aplicar a cera no piso ou a resina. Bom, passou todo esse período, eu nunca tive uma reclamação, graças a Deus, sobre os nossos produtos, sobre o nosso tratamento desse cimento queimado, certo? E também não tive ninguém me pedindo um retorno, fazer a remoção ou até mesmo a manutenção. Eles deram continuidade com a cera, certo? Agora, o pessoal da resina, porque gerava essa dúvida, a cera ou a resina? O pessoal da resina aconteceu o seguinte, pessoal. A cera o pessoal mesmo consegue fazer, a resina não. Aqui, ela foi aplicada e muito bem aplicada, eu não posso negar, o filme dela está excelente, está bem nivelado. Porém, o dia a dia vai marcando marcas de sapato, marcas de cadeira, enfim, um tapete que tinha aqui. E aí, o que eu vou fazer? Aqui, não vai dar para ir fazer uma remoção total dessa resina, correto? Muito trabalhoso, custo muito alto para o cliente, então eu vou dar uma bela de uma tapeada. O que é essa tapeada, Roberto? Removedor de ceras líquidas da ceras mil, correto? Pulverizador, como vocês estão vendo. Vou pulverizar em toda a região. Aqui eu fiz um teste, como vocês podem ver bem aqui no centro, consegui tirar um pouco dessas marcas, dessa gordura, porque isso daqui é um grude, que estava por debaixo do tapete, certo? Aqui também fiz um testezinho, vocês podem notar que está um pouco mais claro. E no quarto também, viu? Olha lá que bacana. Aquelas marcas de sapato, tudo, fiz o teste, ok. Clareou, desengordurou, tirou as marcas de sapato, tirou as marcas de rodinhas. Então, ok. Então, o processo vai ser esse. Removedor, das ceras mil, pulverizador, inseradeira industrial com o disco verde, certo? Vou pulverizar em tudo, correto? Vou ligar essa maquininha e vou sair desbastando, tirando todas essas marquinhas superficiais. E detalhe, pessoal, essa inseradeira com o disco verde, por mais que ele seja brasileiro, ele não vai danificar essa resina. Não posso deixar de passear muito tempo aqui, mas ele não vai danificar, certo? Dica bacana, pessoal, janelas fechadas, lavanderia fechada, tudo fechadinho. Por quê? Para que esse produto não venha secar. Se ele não secar, ele vai ter mais tempo de ação e, assim, um resultado bem positivo. Certinho? Então, vamos lá? Bom, pessoal, aquelas marcas de tapete, elas estão diluindo, certo? Mas, pelo que eu pude notar, elas não vão sair todas, 100%. Por quê? O que acontece? Esse resíduo que grudou no tapete, talvez um antiderrapante, algo do tipo, eu consegui tirar uma espátula. Tá vendo? Raspei, cada um, uma dessas mochinhas aqui, tirei com a espátula. Agora, estou usando a enceradeira industrial para desbastar um pouco isso daí. Só que, como tem a resina aqui, eu não posso deixar ela passear muito tempo em cima desse piso. Por quê? Senão, ela pode desplacar, certo? Essa resina, dar um aquecimento, desplacar. E aí, vai me dificultar toda a aplicação da seira. Por quê? A resina, ela tem um ponto positivo nesse caso aqui. Quando eu fizer essa limpeza e a aplicação da seira ali que tem por cima, o piso vai ficar muito mais resistente. Por quê? Porque as camadas estão mais grossas, certo? Olha lá. Tem que fazer o quê? Agora eu vou limpar aqui, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem notar, ó. Eles marcaram a resina, né? Então, é assim que funciona. Passar a enceradeira, até desbastar um pouco, pelo menos, né? Tentar tirar um grosso, que ficou superficial. Já as marcas de sapato, vão bem. Vocês daí conseguem tirar, aí eu diria uns, sei lá, 90%. Mas, enfim, vamos lá. Bom, pessoal. Seguinte, ó. Puxei um pouquinho do nosso removedor aí, que ficou no piso. E olha a coloração, que bacana. Simples assim. Uma resina, que encardinha um pouco por cima. Piso, sujeira. E o nosso removedor fez isso. Ele é um produto de desengordurante, certo? Consegue arrancar algumas sujeiras, algumas gorduras que ficam pelo piso. Enfim, do dia a dia. Tá aí o resultado, pra vocês terem uma ideia. Ali a região onde está o teu removedor. E aqui, não tem mais. Então, o que eu tenho que fazer agora aqui, pessoal? Pulverizar com água, somente água, certo? Distribuir bem essa água no piso. E lavar novamente. Porque dessa forma, eu vou conseguir arrancar mais coisas que estão superficiais à resina. Vamos lá, então? Ah, deixa eu mostrar o quarto pra vocês. Lembra aquela marquinha clara que tinha aqui? Aquele teste. Olha lá, que bacana. Sumiu. Tá vendo por quê? Ele gola o restante. Bom, vamos lá. Vou mostrar pra vocês, né? Passa a passa. Bom, pessoal. Aqui é o seguinte. Passei o removedor. Vocês viram aquela posse que ficou da sujeira, certo? Dos resíduos. Aí, agora, eu joguei água. E passei a enceradeira industrial. Vocês já podem notar que o piso já perdeu muito brilho. Então, o que aconteceu aqui? Desengordurou. Simples assim. Vocês podem notar que não tá fosco, obviamente, porque tem um acabamento da resina. Mas, olha lá que bacana. Feita a limpeza. Ah, deixa eu mostrar pra vocês aqui. As marcas sumiram bem. Olha lá. Cadê aquelas marcas do tapete, tá vendo? Se tem, é muito pouco, pessoal. Mas, tive que raspar tudo com a lã e não teve jeito com a espátula. Enceradeira industrial e algumas partes no manual, certo? E olha aí o resíduo da água. No caso, a água que eu jogo depois do produto. Agora, como vocês podem ver, ó. Já é uma água bem mais linda, certo? Vamos lá? Agora é secar tudo e aplicar a cera, pessoal. E é isso aí, pessoal. Fiz o finalizado com a nossa cera de alto brilho da Seras 1000. Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Três camadas finíssimas. Meu, olha o brilho que bacana. Não estão molhados. Estou pisando, inclusive estou de meia aqui justamente pra não marcar, né? Bom, aqui é o seguinte. Como vocês podem ver, lembra aquelas marcas do tapete que tinha aqui? Olha lá. Consegui tirar, eu diria aí, 90% fácil. Olha que bacana o resultado, tá vendo? O interessante aqui, pessoal, como eu falei pra vocês, é que como tem a resina nesse piso, então ele está mais liso, mais nivelado por causa da resina e as camadas serem grossas, certo? E o acabamento da cera fica melhor ainda por cima da resina. Então, isso vai ser um piso mais resistente ainda, certo? Bom, os buraquinhos não tenho o que fazer. Pelo menos, não é a minha área fazer esse tipo de reparo, certo? Simplesmente o tratamento, que seria essa limpeza, né? Desengordurante e aplicação da cera. E está aí o resultado. Bom, olha que bacana. Aquela região também onde tinha aquela manchinha mais clara, né? Como eu sei pra vocês. Finalizado, pessoal. Olha que bacana o brilho. Três camadinhas. Bom, aqui é o seguinte. Se ficar alguma marca parecida como esta aqui, como vocês podem ver, esse mapeado, eu costumo dizer que isso daqui é um mapeado, olha lá. O que que é, qual é o aconselhável aqui? Pegar a nossa cera de alto brilho das ceras 1000 e aplicar várias camadas de cera. Semanalmente, pelo menos três. Até cobrir isso daí, até nivelar o brilho dessa parte que está sem o brilho, certo? Bom, finalizei o piso, três camadas. Daqui pra frente o cliente toma a frente e dá continuidade ao tratamento. Certo, pessoal? Bom, na descrição dos vídeos eu sempre ponho os nossos contatos da empresa. Me mandem fotos, vídeos, metragem, localidade e eu vou auxiliá-los na compra do material ou até mesmo no manuseio dele. Certo, pessoal? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.